A gente vai botar o vídeo Porque eu tô gravando no grau A gente tem que botar o vídeo, né? A gente pega ela Não, a gente vai gravar aqui na porta A gente vai gravar aqui na porta Certo Não, você tem que ficar perto de mim Porque o wi-fi tá no meu corpo, tá bom? O wi-fi que tá pegando aqui, tá no meu corpo Tá bom, vamos lá Se quiser que você goste A gente tá... É, é... Ruti 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 Tá vendo que ele não tá com a porta Não é assim, não é? Ei, eu sou o Ruti Cadê? 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 Ruti 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 Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela já tá vizendo no rádio. Vou voltar. Pra descer é mais fácil. Ok, então depois... Está vindo. É muito... Ei, muito boa. Siempre prairar a casa. É unless pra Serban. Tires A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pai, cada pedido de oração aqui Nós já queremos colocar diante do Senhor Muita planta dos nossos pés Faz coisa grande Em nome de Jesus Se eu pedir uma coisa Vocês vão me levar mal? Não Posso pedir? Pode Vocês se importam de ficar em todos os estados? Não Por gentileza Não Por favor Vocês podem deixar no ônibus ou levar na mão? Como vocês quiserem Ou vai conseguir uma companhia integral? Precisa gravar integral Não está transmitindo Vai ter que gravar tudo na fora Então grava integral Grava integral Depois a gente transmite o ônibus O problema é que o povo Mas aí como é 10 e meia ainda não dá nada Menina, eu vou precisar Quasei também, tira o sapato Cadê a Ruth? Se ela for ficar perto da gente Ela também vai ter que tirar o sapato, tá? Vou deixar no ônibus ou leva na mão Vocês que sabem Você vai lá Pronto Descalso Vai Cadê o reverendo? Então grava no seu Que aqui eu faço o meu fundo musical Ok Beleza? O ao vivo vai perder demais E me dá o... Então você fica perto Eu boto aqui no meu bolso Espera aí Eu vou mudar toda a estratégia agora Calma Dá o cabo aqui Não, ninguém vai pro hospital não Para com isso Vamos lá? Só um pouquinho É gente Pelo amor de Deus Parem Nós vim aqui fazer algo Nós vamos fazer E tem que ter fé Não, ninguém vai pro hospital Mas a bisco tira Vou ver na frente E depois você entrar Para... Eu vou entrar Depois o pessoal entra Vou só preparar uma música aqui Você quer que leva alguma coisa? Ela pode Ela pode O saco não Pessoal, sem manobração Ruth Eu vou precisar que você também tira o sapato Por gentileza E a acelhar mesmo Deixa eu segurar Pensa que é fácil você guia Oi Ruth Oi Ruth O que é que a gente é? Ruth Você é Ruth Onde é que aumenta o volume duas vezes? Aqui eu vejo Porra, eu estarei Cadê o reverendo? Reverendo Reverendo Já tá Já tá Já tirou o sapato Reverendo Pode começar a gravar Ou você quer falar alguma coisa, bisco? Ah, eu já não tenho Não, não Não, bisco Não, bisco Ela não vai tirar E pra gente tirar alguma coisa Deixa ela entrar Todo mundo tem que tirar Não, não Todo mundo tem que tirar Infelizmente eu não vou desobedecer a Deus pra agradar nenhum de vocês Aqui o negócio é sério Aqui o negócio que não é super Estamos jogando É aqui Não, não vendo Esse véio Qual é a Ninho Kesin Não, não é É mesmo Existem Aqui não还有 Não consegue baixar a música? Baixa a música de lá pra cima. Parece que os meus dados... Qual música aqui é? Olha, eu estou conseguindo aqui essa crônica. Spotify. Mesmo aqui, gente. Não, não vai entrar. E eu preciso pra todo mundo ir. Olha, quem veio aqui já sabe como é que Deus me usa e veio com propósito. Se você quiser ser abençoado, você... Se você não quiser ser aqui pra fora. E aqui eu vou ser a Bispa. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Eu tenho uma ordem e eu vou com ela. Ela veio lá de cima e acabou. Pode começar a gravar, quer falar alguma coisa antes de a gente se ouvir o Bispa? Vamos começar a música aqui. Tá. Vai... Deixa o seu no ponto. Pode mudar o último porque não funciona. Qualquer coisa eu olho pra você. Pode ir. Eu vou jogar com a sua símbolo. Não é melhor. Bota sua símbolo. Fica com ele. Qualquer coisa. Qualquer coisa de velho. A gente vai pegar quando morre, que é onde a gente pode cortar as peles. Quem não entrar vai perder, eu só vou dizer isso. Amém? Então vamos, Mineuza. Pode começar, Bispa? Pode. Pode ser lá naquele canto debaixo das árvores, né? Pode. Que eu já tinha marcado lá. Pode? Espera aí. Um, dois, três, um, meu Deus. Nós vamos começar o ato profético agora no Monte Carmelo. Nós vamos entrar. Nós vamos orar pela sua vida que está aí em casa. Eu creio que você que está na UTI, você vai sair. Você que precisa de um milagre, você vai receber. Nós cremos que a sua família vai ser restaurada. Nós cremos que o mesmo Deus que usou Elias nesse lugar vai nos usar. Nós te convidamos agora para entrar conosco em oração e adorando o nome do Senhor. Todos os celulares e os silenciosos. Amém? Vamos! 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 Amém. Todo mundo em adoração. Você não veio aqui para pagar? Alguém pode ligar para ela? Ok, ok. Está ok? Obrigado. 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 Fiquem de pé por enquanto. A gente leva. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós que Teu rei, seja feita no Tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos darei hoje, perigo as nossas dívidas, assim como nós pergamos a que nos venha ofendido. Não deixe de cair em oração, mas linda nos mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continue segurando na mão do seu irmão, isso aqui é normal acontecer, toda vez que fazemos o profético a internet cai, vamos ficar em espírito de oração, vamos ficar orando. Jesus está aqui, Ele entrou aqui conosco e o sobrenatural vai acontecer, amém. Esqueça-me, que a única coisa que nós temos que fazer agora é adorar o Senhor, mais nada. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isai, o Deus de Jacó, e nós louvamos o Teu nome na beleza e na Tua santidade, Senhor. Tu és bendito sobre a nossa vida, Deus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós abrimos, Senhor, a nossa mente, nós abrimos, Deus, o nosso ser, cuida de nós, Espírito Santo. Tu és bendito, Tu és santo, Tu és poderoso, nós adoramos o Teu nome, Senhor, na beleza e na Tua santidade. Nós gerendemos louvor, nós gerendemos adoração, Pai. Nós consagramos agora cada vida que está aqui, nós consagramos cada família, nós consagramos no Brasil, Senhor, Nós consagramos toda liderança, nós consagramos cada família, cada membro que está aqui, cada membro que está aqui, cada membro tem um irmão. Nós consagramos nós Deus, tudo aquilo que tem dado em nossas mãos. Tu és Deus de Abraão, Deus de Isai, Deus de Jacó, e nós invocamos em Teu nome na beleza. Tu és rei dos reis, rei da paz, leão da gripe de Judá, nós te adoramos, Senhor, que o Teu nome seja examinado, que o Teu nome seja glorificado. Tu és bem-vindo, Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, que começa a curar, em nome de Deus, que começa a restaurar. O Pai, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que começa a curar, em nome de Deus, que começa a curar, em nome de Deus, que começa a curar, em nome de Deus, que começa a curar. Sabe o que nós vamos declarar? Toda vez que a minha fé é provada. Olha, eu vou pedir para mim, meus, a preparar aquilo que eu pedi e colocar aqui atrás. Toda vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de vencer um pouco mais. As montanhas e bares, desertos e bares, Que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, E não vão me impedir de caminhar. Sem que antes de Ti, Não se abriu o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, Rompendo em fé, Minha vida se reverte lá, Do meu poder, Rompendo em fé, Com ousadia vou morrer, Sobrenatural, Vou lutar e vencer, vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo em fé Toda vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de vencer um pouco mais As montanhas e mares, desertos e mares Que atravessam e levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o Teu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de Ti não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Vou lutar e vencer, vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo em fé Senhor, esse é um lugar muito especial, Pai E nós estamos aqui num momento especial Nós não sabemos aquilo que cada um tem colocado diante de Ti, Senhor Queremos pedir, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós, Pai Obrigado, Pai, porque nós já estamos sentindo o Teu movimento de uma maneira tão especial Tão íntima, Senhor Senhor, no ônibus eu comecei a chorar, porque eu esqueci de ter um ônibus E havia uma coisa diferente acontecendo, Pai Nós estamos aqui, quantas milhares de pessoas gostariam de estar aqui Talvez não tiveram oportunidade dessa vez Pedindo que elas possam, obviamente, a seu tempo Estarem nessa terra sagrada, Pai E aqui, Senhor, que é feliz Vergonhoso, vergonhoso, profetas de Satanás E os profetas de Baal Mostrando que maior é aquele que está em nós E aquele que está no mundo, Senhor Mostrando quem é o nosso Deus E rias nos profetas de Baal E, Senhor, nós sabemos, Pai Que realmente aquele que tem cuidado de nós De cada célula do nosso povo Aquele que nos formou Aquele que nos conhece desde o ventre, Senhor É aquele A Ti, Elohim, minha fé Deus, a Ti é o nome A Ti nós vivemos toda a honra Que nós nos abençoamos Que nós nos abençoamos Que estamos aqui, Senhor E portávamos, Senhor E este lugar sagrado Em nome de Deus Pai, clamando, Senhor Tu, misericórdia Sobre cada medo Sobre cada família Sobre aqueles nossos queridos Que ficaram no Brasil Ou até em outros países Toma em nome de Jesus Que o Amazia Jesus o Messias E que nós possamos Através da nossa passagem Dessa aventura terra santa Influenciar também, Senhor Mostra e o Teu povo O povo que Tu escolheste E hoje nós estamos Ao livreiro Enxertados, Senhor Nós tiramos graças Por essa mesa Senhor Todo o Brasil Toda a nossa nação Então entregue a feitiçaria Enxertados, Senhor Agora em oração Nos conhecemos Pai Que nós aprendemos Em nome de Jesus Todo o Espírito De maldição Corre Em nome de Jesus Pedimos que haja prosperidade, Senhor No meu peito O Teu povo Aqueles que são fiéis Sua palavra de discurso Esquiel do povo Sobre o mundo Eu Te colocarei Senhor Nos coloca sobre o mundo Querendo ser fiéis a Ti E para isso Nós precisamos Ser renovados Renova cada vida Renova, Senhor Cada ministério Renova nossos queridos Em nome de Jesus Renova, Pai Nós queremos Estamos aqui Para receber Como já foi dito Pela piscina Nós estamos passeando É claro Que estamos confortáveis Nos alimentando bem Mas o mais importante Nós estamos recebendo Nesses momentos de Ti, Senhor Derrama, Senhor Sobre as nossas vidas Derrama um som, Pai Derrama, Senhor Saúde, Pai Que nós não podemos fazer Nada sem saúde Eu não sei nem Como ela está em pé Ela não desviu Abençoa 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 para frente e os homens passem para trás, por favor. Por quê, Bíster? Você vai já entender. E é para você que está com a sua Bíblia. Não, vocês fiquem no lugar de vocês, pode sentar. Só que os homens vão passar para trás e todas as mulheres para frente, principalmente as mais idosas. Eu preciso de ser meu deputado agora, senão eu sou do espírito de incredulidade. Deus, que a unção está sobre a minha vida, do reverendo, possa quebrar, possa impactar todo o espírito de incredulidade neste lugar. Senhor, se alguém chegou aqui sem ter, nós queremos pedir que o Senhor faça a crer. Que os teus anjos, Pai, desçam neste lugar e possam trabalhar ao nosso favor. Nós pedimos algo novo, extraordinário aqui em nome de Jesus. Amém. Todos sentem, por favor. Mulheres na frente. Eu vou fazer uma pergunta. Eu agora sou a bispa. Acabou a brincadeira. Amém? Amém. Se tiver alguém aqui que não concorda com o ato profético ou que não crê, que não tem fé suficiente para o que vai acontecer aqui, eu quero pedir um favor porque vai me atrapalhar. Por gentileza, você está liberado para você ir lá para fora. Ou que passear onde você quiser. Mas se todos tiverem fé e quiserem participar do que vai acontecer aqui, eu preciso que todos entrem no mesmo espírito. quem não crê... Não, eu, a minha religião, eu não creio nisso. Então, por gentileza, faça-me o favor porque o que eu vou fazer aqui é sério e eu preciso de intercessores, de pessoas que queiram algo realmente com Deus. O que nós estamos trazendo aqui é sério, não vai ficar na mão de ninguém porque foi dado na minha mão e eu sou responsável com o que Deus me dá. Eu é que vou temar isso aqui. Ninguém vai tocar nisso. Então, se você está preparado, fica. Se não, por gentileza, eu estou falando sério. Vou dar cinco segundos para você pensar. Se quer ficar sentado aí ou se quer sair. Para me poder começar a ministração. Amém? Amém. Quem tem Bíblia, põe o seu celular no silencioso, por favor. Livro de 1ª Reis, capítulo 18, versículo 22 em diante. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim. Então disse Elias ao povo. Cadê a Mineuza? É possível fechar ali porque esse momento é nosso para que ninguém entre com a gentileza? Por favor. Então disse Elias ao povo. Só eu fiquei por profeta e os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Deixe-nos pôs dois bezerros e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor, vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que é o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu e disse É boa esta palavra. E disse aos profetas de Baal Escolham para vocês um dos bezerros. Preparem primeiro porque vocês são muitos. Invoquem o nome do Deus de vocês. E não lhe coloquem fogo ainda. E tomaram o bezerro que lhes deram e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia dizendo Responde-nos, Baal. Porém, não havia voz nem ninguém que respondesse e eles saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia Clame mais alto porque o Deus de vocês pode ser que esteja dormindo. Ele pode estar passeando ou que tenha alguma coisa mais importante para fazer. Ou talvez tenha viajado ou dorme e vocês terão que esperar. E eles clamavam cada vez mais alto e se cortavam com facas e lancetas conforme o seu costume até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que passando o meio-dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz nem resposta nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo Chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele e ele preparou um altar ao Senhor que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó a qual veio a palavra do Senhor dizendo E Jael será o teu nome Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor Depois fez um rego em redor do altar segundo a largura de duas medidas de semente Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse Coloquem água de quatro cântaros e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha e disse Façam a segunda vez e eles fizeram Façam a terceira e eles fizeram de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda o rego estava cheio de água Sucedeu, pois que oferecendo-se o altar de manjares o profeta Elias chegou e disse Senhor Deus de Abraão Deus de Israel manifeste-se hoje que tu és de Deus e que eu sou teu servo que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas Responde-me Senhor para que este povo conheça que tu és Deus que fizeste tornar o seu coração que fizeste tornar o seu coração para trás Então caiu o fogo do Senhor consumiu o holocausto a lenha as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego porque vendo todo o povo caiu com seu rosto em terra dizendo só o Senhor é Deus e Elias lançou mão de todos os profetas de Baal e os matou sem que nenhum deles escapasse Segundo esse lugar onde nós estamos segundo diz a Bíblia é o lugar onde o profeta Elias um dos profetas que eu mais me identifico porque o meu ministério parece muito com o dele aqui ele é afrontado por 450 profetas que serviam a outros deuses ou a Baal como a gente leu a Bíblia vai dizer que vai haver um confronto os profetas de Baal queriam provar para Elias que o Deus deles era melhor e maior do que o Deus de Elias mas existe algum Deus maior do que o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó não então Elias ele é muito sábio o que ele diz? vamos fazer um acordo vamos provar qual dos deuses é real vamos trazer aqui dois novilhos vamos fazer um sacrifício só que tem uma coisa eu vou ser bonzinho com vocês está aqui dois novilhos escolham o que vocês quiserem deixem o resto para mim e ele deixou que os profetas escolhessem o melhor novilho eles vão lá pegam o novilho preparam o altar sacrificam o novilho e a Bíblia diz que Baal não responde nada a Bíblia vai dizer que só existe um Deus o grande eu sou o Senhor dos Senhores rei dos reis ele é general de guerra ele é que opera ele é que manda ele é que criou tudo e só ele nada nada nem mais que ele eles começam a aclamar cedo e eles começam a se desesperar a Bíblia diz que chega um momento que os profetas de Baal ficam tão estressados que eles pegam faca e começam a se cortar para ver se Baal responde e aí Elias já sabendo que Baal não ia fazer nada vai olhar e vai dizer ei acho que o Deus de vocês tirou férias acho que o Deus de vocês foi dar uma volta vamos fazer o seguinte já passou do meio dia vocês já tiveram tempo suficiente a minha vez de sacrificar o meu Deus Elias vai fazer uma coisa muito importante que nós precisamos fazer agora eu prometi que eu ia orar por vocês individualmente prometi ou não prometi? e vai começar aqui Elias vai pegar doze pedras vamos imaginar que ele tenha pegue doze pedras a gente não sabe se aqui é o local exato mas vamos imaginar doze pedras e Elias vai começar a arrumar o altar que estava desarrumado Deus não recebe sacrifício em altar desarrumado que é o cara esse que a Bíblia está falando é a minha vida e a sua vida a nossa vida tem que estar organizada para Deus derramar a bênção espiritual familiar sentimental emocional material em todas as áreas porque quando Deus chega para derramar o fogo se o altar está desarrumado ele simplesmente volta então a primeira coisa que Elias faz ele arruma o altar e a primeira coisa que eu quero nos convidar porque quando o pregador prega primeiro a palavra vem para cá e depois é que vai para aí nós vamos arrumar a nossa vida espiritual não me interessa a sua religião glória a Deus não me interessa o que você faz nem que você é rico ou pobre preto ou branco gordão ou magro o que interessa é o que Deus quer fazer então eu quero te convidar arrumar a sua vida espiritual agora como eu faço isso bispa sim senhor levante a minha bíblia reverendo por gentileza ainda aberta puxa ele para aí para mim por favor isso como é que eu arrumo a minha vida bispa quais são as pedras que estão quebradas e em quais áreas a gente costuma olhar o defeito de todo mundo criticamos todo mundo julgamos todo mundo e quais são as pedras da nossa vida que estão fora do lugar não pense você que Deus vai te abençoar aqui só porque você pisou descalço Deus vai te abençoar aqui no momento que você consertar a tua vida diante dele e eu não estou falando de você trocar de roupa ou tomar um banho eu estou falando de você limpar a sua alma para quem não sabe alma é o que está aqui dentro da minha mente sentimentos emoções são a minha alma tudo que é criado aqui desce para o meu coração e o meu corpo executa e o que é que você tem executado talvez esse seja um dos momentos mais especiais dessa caravana nós precisamos arrumar as nossas pedrinhas porque se você e eu não colocarmos tudo no lugar é em vão a sua subida aqui no rosto então você vai começar botando no lugar aquilo que você sabe que Deus não te deu aquilo que não é seu você vai soltar agora você vai liberar agora você não pode ter uma vida desmatelada desorganizada e pedir bênção a Deus você tem que pedir primeiro para ele organizar a casa qual é o seu propósito para que essa tarde bispo eu guardo o rancor porque alguém falou algo que eu não gostei então a tua missão aqui agora a primeira pedra é pegar esse rancor e jogar aqui no altar do Senhor bispo eu tenho um problema de constituição eu não consigo me livrar então você vai pegar essa pedra você vai jogar aqui também você vai começar a organizar as coisas bispo eu tenho um problema de vício tem problema meu Deus cura vício joga aqui bispo eu estou falando de mentira não consigo falar a verdade pega essa pedra e joga aqui tenho um problema não gosto de ninguém todo mundo que eu olho me irrita pega e joga aqui bispo eu tenho um problema de comprar e não pagar eu tenho muitas dívidas pegue e joga aqui bispo eu tenho problemas que eu trago da infância eu tenho muitas sequelas por isso eu não consigo confiar nas pessoas Deus quer te libertar essa tarde e jogar tudo na terra bispo eu sou egoísta sou ranzinza sou prepotente Deus também por aí joga tudo tudo que você sabe que atrapalha você recebendo o que Deus tem vamos imaginar aqui pedras sendo colocadas de todos nós que estamos aqui nós vamos montar o altar reconhecendo que nós somos falhos mas que Deus tem que ouvir para mudar a nossa vida durante 20 segundos eu gostaria que você curvasse a sua cabeça se analisasse como está a sua vida agora você subiu aqui e a primeira atitude de quando a pessoa é obediente é dizer sim se você não consegue obedecer uma liderança você não consegue obedecer a Deus se você questiona a tua liderança você questiona Deus isso automaticamente te leva a várias consequências no reino espiritual que são trazidas para cá porque a Bíblia vai dizer que se eu não consigo amar e respeitar a quem eu vejo meu próximo ou meu líder como eu vou amar e respeitar a Deus que eu não vejo eu gostaria que você colocasse tudo na presença do Senhor algumas pessoas tem o prazer de falar mal uma das outras e a Bíblia vai dizer assim do coração do homem prossegue todos os males e o que contamina não é o que entra não é o que eu como é o que sai da minha boca é isso que muitos de nós porque a gente fala demais e a gente escuta pouco então essa é uma virtude que Deus quer dar para nós aqui essa tarde aprendermos a escutar aprendermos a nos calar provérbios vai dizer que a sabedoria e a prudência andam juntos tem vontade tem hora que dá vontade de fazer um monte de coisa que a gente não deve e o domínio próprio é um do fruto do Espírito nós precisamos tomar posse então enquanto você medita quero te dizer só mais uma coisa se você organizar o seu altar agora Deus vai fazer o fogo dele descer sobre o seu sacrifício que sacrifício é esse bispa renúncia eu preciso renunciar eu preciso entregar eu preciso me libertar Deus ele não vai fazer nada que eu não deixe porque Deus é educado Jesus vai dizer eu estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu vou entrar e vou sear com ele que ele está batendo na nossa porta o que é que você precisa liberte-se de tudo que você sabe que gera conflitos dentro de você e enquanto você faz isso eu vou começar a fazer aquilo que Deus me ofereceu eu vou lavar os pés de todos vocês mas enquanto eu tocar nos pés de vocês Jesus vai estar tocando na alma todos sem exceção que subiram aqui se crerem porque todas as vezes que eu leio a bíblia eu vejo Jesus dizendo a tua fé te salvou por isso que eu perguntei quem não crê por favor vai embora porque vai me atrapalhar eu vou lavar os pés de vocês enquanto a água bater aí não vai ser a minha mão mas a mão de você vai subir pelo teu sangue pelos teus ossos se tiver alguma doença alguma coisa no teu corpo na tua alma vai ser lavado agora mas eu quero te pedir que você nunca mais esqueça do momento da sensação que você está sentindo agora porque que você aprenda que é perdoando que eu sou perdoado é amando que eu sou amado que Deus quer fazer grandes coisas por nós nesse momento cubre a sua cabeça mais uma vez sabe Deus nós somos fracos falhos nós precisamos do Senhor nós precisamos que o Senhor toque em nós de uma forma diferente precisamos que o Senhor nos ajude precisamos que o Senhor nos sustente precisamos que o Senhor quebrante o nosso coração diante de ti por isso nós nos levamos agora nós entregamos a nossa vida em nome do Pai do Filho do Espírito Santo continue com seus olhos fechados só pode me seguir ou que o Senhor nos levamos a minha vida a minha vida a minha vida a minha vida é Amém. 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 Sai agora de trás dela, sai agora da mente dela, eu proíbo você de tocar nela, sai do caminho dela agora, todo espírito de opressão, de depressão, você não vai matá-la, eu te proíbo, eu te proíbo agora, larga, larga. Vida, 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 o nome de Jesus, vida, rabai, lei, rei, camai, camai, o queijo, rabai, camai, que blando, o queijo, rabai, camai, que blando, o queijo, teus planos não são, meus planos estão diferenciados, eu estou quebrando os teus, te levando para os meus, vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão, é pra mim te dar o que eu tenho preparado, deixa tudo nesse lugar, porque o que eu tenho pra ti é grande, renuncia, renuncia, deixa aqui, ai, que mando remanar, eu te prospero, a lei com a seca, mando remanar. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Deu uma olhada em como vocês chegaram e como vocês estão. Alguém saiu daqui? Alguém saiu daqui? Estão todos aqui? Saiu, né? Saiu. Deu uma olhada em como vocês chegaram e como vocês estão. Todo o peso que vocês trouxeram. Veja a infância de vocês. Está ficando a minha filha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Glória a Deus. Se vocês querem lugar agora, o Espírito Santo vai encher vocês de uma forma sozinha. Então feche os seus olhos. Nós estamos acabando. Adore o Senhor, porque Ele quer encher vocês agora de uma forma sobrenatural. Que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E o fogo não se apagará. E o Senhor renovará os seus servos. Eis que Ele vem sem demora. Glória a Deus. Glória a Deus. Hol extinguir-se vocês sempre, olham um abraço. Para que ninguém bombe a vossa coroa. Porque o Senhor da Irona é tão maldigamento vivo. Recebam o dono de profetizar, recebam o dono de visão, recebam a autoridade, recebam o dono de profetizar, recebam asas como de axa, recebam pés como de coca, eleva a casa, 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 eleva o fogo nos pegou minhas corretoras agora, em nome de Jesus! Eleva a casa, 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 eleva Obrigado. 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 Em nome de Jesus. Aceita. Alcança cada vida, cada lar. Nós declaramos, Senhor, assim como Elias declarou o milagre, a providência, a resposta nesses ferrilos de oração. Nós quebramos toda a maldição sobre as famílias, sobre o Brasil, sobre a liderança. Nós entregamos aqui a campanha incendiando meu altar em Israel. Nós entregamos aqui a campanha da multiplicação Nós entregamos aqui, Senhor, o jejum pelo Brasil Nós entregamos aqui, Senhor, a campanha da Águia Receba, cumpra as suas promessas sobre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Abraça a pessoa que está no seu lado Abraça com força Eu consagro o Senhor, o Senhor, aonde tocar que haja um milagre Deus rola com uma gota do sangue de Jesus agora Pois eu abençoo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nós agradecemos, Senhor, que nós tomamos posse Depois da sua mão de ir comigo, eu tomo posse Eu tomo posse Tudo que for liberado Tudo que for liberado É minha vida É minha vida É espiritual É natural Em nome de Jesus Amém 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 Aleluia 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 Eu vejo o céu e o velado. Eu vejo o céu e o velado. Essa estátua é de Elias, que o avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe, que o avistador falou de Elias e o Paulo Filipe, que o avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe. O avistador falou de Elias e o Paulo Filipe.